Salve torcedores vascaínos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações do nosso time de coração. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do Vasco. O técnico Ramon Dias já está preparando o terreno para a próxima temporada, e uma notícia surpreendente chegou. O Los Angeles Galaxy fez uma oferta milionária pelo nosso destaque, Gabriel Peck, jogador fundamental na última temporada. O interesse pelo jovem atacante pegou todos de surpresa, inclusive o técnico argentino. Gabriel Peck, que já despertava a tensão de clubes brasileiros, agora está na mira do futebol internacional. Vale lembrar que, no ano passado, o Nantes da França chegou a oferecer cerca de 32 milhões de reais pelo jogador, mas o Vasco segurou a promessa para brilhar ainda mais. Agora, a proposta do La Galaxy gira em torno de incríveis 51 milhões de reais, segundo informações do jornalista Venet Casagrande. Essa oferta é a primeira oficial da temporada, e, mesmo com o assédio de clubes brasileiros e europeus, parece que o destino internacional pode se tornar realidade para o nosso craque. Gabriel Peck, que antes era alvo de críticas, conquistou a torcida com sua evolução constante. Na última temporada, foram 14 gols e 5 assistências em 50 jogos, mostrando sua importância para o time. Além disso, o atacante está prestes a embarcar para a seleção pré-olímpica, onde representará o Brasil na Venezuela entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. A diretoria Cruz Maltina está analisando a proposta, e a negociação promete ser um grande capítulo na história recente do Vasco. E agora chegamos ao fim da notícia. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A qualquer momento eu atualizo com mais notícias do nosso Gigante da Colina. Fique ligado!